Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal pós-vaquejada, né? Chegamos hoje, já é quinta-feira. E aí, ó, estamos aqui, né, com Safira. Rodrigo andou nela esses dias tudinho, desde quando chegou, não foi, Rodrigo? E aí ele vai tirar dois bois nela hoje pra ver o comportamento dela, né? Ela tá mais calma, né, Rodrigo? Depois que chegou, ela não tá tão valente como ela tava lá, tá mais tranquila, ó. Tá vendo? Quero um bem danado, marrar pronto nessa vaquejada, não foi? E é isso, gente, não esqueçam de deixar o like de vocês, tá? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no meu canal. E vamos pro vídeo, o Rodrigo vai colocar a cela nela agora, aqui, ó. Se ela andou ela aqui, e eu tô segurando ela aqui. A gente não corre assim, não, coisa ali. Mas... Tá um pouquinho abaixada, aí eu já tava aqui. Aí vai botar os bois na cancela, Rodrigo? Não, né, porque... Porque... Pra sair, né, dá um trabalho comigo. Trabalho mesmo. Comigo, né, dá um trabalho pra sair. Vou tirar só dois bois por dentro e pronto. Vou tirar mais que dois. Ó, pra vocês verem, ó, como ela tá calma. Bem quietinha. E lá esperneava e queria morder e... E era valente, parecia um dragão. Valente. O Rodrigo vai trocar aqui de espora, agora que ele tá amortando em outro animal. Ó, ela tá toda mordida do cavalo. Quando vinha no caminho, o cavalo mordeu ela todinha. Ela usa uma brilha, né, Rodrigo? Acho que eu já mostrei aqui pra vocês. Gente, eu vim pra cá pro final, ó. O Rodrigo vai dar uma andadinha nela aí. Porque eu quero ver se eu gravo pra vocês assim. Porque sempre eu tô lá gravando aqui, né? Aí eu subi aqui nessa cerca. Subi aqui, ó. Na cerca, né? Que é pra poder... Eu gravo. Porque se eu ficar aqui, os bois só vêm pra cá, pra esse canto. Chega a ratar todo pisado. Se eu ficar aqui no chão, a escada é assim pra cima de mim. Aí o Rodrigo tá ali, ó. É por causa que na hora dessa, o sol atrapalha aqui só. Eu acho que tá dando pra vocês verem muito pouco, né? Mas, de qualquer maneira, o que vale é a intenção de mostrar pra vocês como é que vai ser. Até porque vai ser até assim, pra nós, né? Que o Rodrigo tem andado nela desde quando nós cheguemos. Só não andou o segundo, mas andou o terceiro, andou ontem. Empurrando o boi pra cima. Dá cerca. Ele vai botar de novo. Não estamos tirando lá na cancela. Por quê? Porque tá só eu em casa. E os bois são ruins que só de sair, não consigo. Só falta morrer de botar força e ele não sai de jeito nenhum. Aí, como tá só eu em casa, né? E aí, ou eu boto eles pra sair, ou eu gravo. Não, vamos tirar por dentro. Quando tiver mais alguém, aí a gente tira direito. Ele vai, ele disse que vai tirar outro, né? Porque essa carreira não foi muito... O outro preto vinha na frente. Aí, vamos ver. Tá muito escuro aí pra vocês. Aí, ó. Às vezes ele dá umas carreiras boas, mas às vezes ele fica fazendo essas coisas ali, ó. Aí atrapalha, né? Aí. 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 as pernas ficam aqui e ele fica aí ele é valente ele não é que ele é valente é assim, às vezes ele quer botar na pessoa atrás da pessoa Rodrigo fale aqui com o pessoal a respeito de Safira o que você achou dela hoje não, a questão assim ela lá na raquejada, ela estava muito valente ela estava dentro do curral lá que nunca tinha visto ela daquele jeito nunca até porque o menino foi entrar dentro dentro do curral onde ela estava ele foi entrar ela deu um curso pra ele ela nunca ia fazer isso e eu? que ela nunca partiu pra cima de mim e lá ela partiu pra cima de mim com tudo até comigo ela estava valente até comigo ela estava valente eu mexo com ela todo dia dou banho, boto comer ando mas ela em casa ela está bem está calma mas está para explicar isso aí o que aconteceu com ela e sobre a carreira? e a animal estando estressado alguma coisa que está acontecendo com ela não, o animal não quer derrubar um boi aí vocês viram aí no vídeo e ela nunca é de fazer isso é o no domingo e terça-feira aqui eu dei dois treinos nela deu um no domingo e um na terça só alinhando mesmo eu saí daqui animado pra essa corrida mas a pessoa chega lá e vê o que ela fez quando eu entrei dentro da pista ela fez logo aqui no primeiro boi o curso da cancela e vocês aqui que acompanham que vê os vídeos sabe o jeito que ela é né Rodrigo não precisa nem conhecer ela pessoalmente que só aqui as pessoas vocês já sabem como que ela é e já sabem que teve sim uma diferença vocês notaram sim a diferença dela e hoje? tu tirou esses boi aí que tu achou? assim eu não posso afirmar nada porque os boi não são bons de passar são aqueles boi que vocês viram aí vocês viram até pra tirar de cancela não é muito bom mas andar da carruagem nós vamos ver daqui pra frente cafezinho cafezinho a boaxazinha vocês querem a gente tomar um cafezinho? cafezinho no Aracate no Ceará mas Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira tá fazendo convite pra tomar café olha pronto só isso que tem a falar sobre ela respeito dela só né aí ela tá ali super calma super tranquila né não fez nada mais depois que chegou não foi? safira tomando banho não fez nada Tchau. Ela tá rindo seu Zé Maria que vem aí.